Combater o Aedes aegypti também é uma das maneiras de prevenir a microcefalia, já que o mosquito transmite o zika vírus que causa a doença. Hoje o Ministério da Saúde divulgou o último boletim do ano sobre a microcefalia. O número de casos suspeitos aumentou com 193 novos registros. De acordo com os dados, já foram registrados 2.975 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. A doença está presente em 656 municípios de 20 estados. O Ministério da Saúde investiga ainda 40 mortes suspeitas de microcefalia relacionadas ao vírus zika. O maior número de casos de microcefalia foi registrado em Pernambuco, o que representa quase 39% dos casos de todo o país. Em seguida estão os estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão e Piauí. O Ministério da Saúde capacitou mais 11 laboratórios públicos para realizar o diagnóstico do zika. Já são 16 centros autorizados a fazer o teste. Nos próximos dois meses, a tecnologia será transferida para mais 11 laboratórios, somando 27 unidades preparadas para analisar 400 amostras por mês de casos suspeitos de zika em todo o país. O governo lançou ainda o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, focado na mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, no atendimento às pessoas e no desenvolvimento de pesquisa. Esse mês, quase 18 toneladas de larvicida foram enviadas para os estados do Nordeste e Sudeste para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Em 2015, foram enviadas 114 toneladas de larvicida para todo o país.